Numa distribuição NBO Editora Alfred Hitchcock apresenta Boa noite. Eu estava prestes a mandar lembranças a um velho amigo. Sei que métodos de homicídio mais civilizados são mais eficientes, mas não ligo para eles. Sou a favor da violência. É por isso que neste programa usamos facadas, disparos e estrangulamentos, apenas quando são absolutamente essenciais à trama ou quando o roteirista os coloca. O programa desta noite começa em um museu e o título é O Vaso Sinistro. É só o que direi a vocês. Terão que descobrir o resto por si próprios. E agora, nossos patrocinadores querem dizer algumas palavras escolhidas para fazer vocês correrem para comprar seus produtos. Mas, por favor, peço que se detenham. Não quero que percam nossa história. O Vaso Sinistro Versão Brasileira Estúdio de Cinema São Paulo Eu não quero mais discutir. Quero que deixe o museu hoje à tarde. Sr. Keter, o trabalho que fiz aqui como seu assistente pode ser feito por uma criança inteligente. Sair não será algo tão ruim. No entanto, convenientemente está esquecendo meu último pagamento. Se quer mesmo esse dinheiro Comunicarei ao Conselho Eu colocarei em sua ficha o que fez durante esses três meses. Sua incapacidade de chegar Se quer próximo ao horário Os quatro dias de folga no mês passado Sem nenhuma explicação. Era primavera, Sr. Keter Apesar de duvidar que saiba o que é isso. Eu quero você fora daqui O dia é às três horas. Sim, Sr. Keter Como foi, Lailie? Ele foi firme. E eu estou fora. E agora? O que vai fazer? Você conseguiu esse emprego. Tem mais alguma ideia? Me deixe ir Sr. Endicott Sr. Shani Ninguém me disse que estava no museu A Francis e eu acabamos de chegar Bem, não parece tão arrumada Se me permite dizer É claro que pode dizer Todos mentem pra mim Me estragam É melhor ouvir algo mais sincero Mas a única coisa Desarrumada aqui Talvez seja a minha roupa E se me conhecesse Há mais tempo Sr. Endicott Saberia que ela é quase tão velha Quanto o senhor Mas continua bonita Como a dona Mas e daí? Isso combina com a cor que está usando Vamos, vamos lá É muito gentil de sua parte Sr. Endicott Obrigada Não está levando um dos tesouros Do museu nessa caixa, está? Não, este Este é meu O último que fez Francis, por que não vai dar uma volta? Eu a chamo se precisar Bem, sabe de uma coisa? Ele é muito... É muito bom Sim, trabalhou essa parte muito bem Sim É claro que... É só um passatempo, mas Pelo menos ninguém pode dizer Que perco meu tempo Sem fazer nada Naquela velha casa no campo Aí está você, Herbert Boa tarde, Martha Que bela surpresa Não a esperava antes de quarta Infelizmente, só consegui vir hoje Você cuidou daquela questão que lhe pedi? Ah, sim Eu cuidarei imediatamente, Sr. Ketter Bem, Sra. Cheney Foi bom vê-la outra vez Adeus, Sr. Endicott Adeus Adeus Bem, por que o senhor queria me ver? Bem, Martha Estou indo para o litoral Uh, é mesmo? Aham Depois de amanhã Martha Seria uma boa despedida para minha viagem Se eu pudesse dizer ao conselho Que finalmente Conseguiremos comprar o vaso Cheney Oh, não Eu não posso Não, Herbert Sabe que não poderia vendê-lo? É o último objeto de meu pai E ficarei com ele Enquanto eu viver Mas... E isso será daqui a muito, muito tempo Mas, Martha Havia prometido... Não, Herbert Tudo bem Bom, então vai para o litoral Bom, a Francis também vai me deixar Precisarei me virar sem ela Essa provavelmente será minha última visita por um tempo Então... Haja como um curador, Herbert Agora eu gostaria de ver aquela coleção chinesa Sem explicação, sem nada Ou despediu assim? Oh, querido Fico doente Mas vamos esquecer Você tem muita sorte Outras pessoas se casam Guardam dinheiro Têm filhos E conseguem o melhor Que o mundo pode oferecer Por que não apenas uma vez? Apenas uma vez As coisas podiam dar certo para mim Eu poderia lhe emprestar algum Até você receber Não vou mais pegar dinheiro de você Faz uma carta para mim O quê? Uma recomendação Se puder fazer o que estou pensando Poderei arrumar outro trabalho rapidamente E o que eu escrevo? Apenas uma carta simples, gentil e entusiasmada Lailene Descartes trabalhou aqui no Museu de Artes de Manhattan Como meu assistente até o dia 12 de maio Durante esse tempo Ele se mostrou um bom trabalhador E espero que não ache ruim que a tenha procurado Veja bem, eu não tenho como pagar o salário de alguém como o senhor Bem, devem ter outras recompensas para mim Poderei continuar minhas pesquisas em sua ótima biblioteca Permita-me Obrigada, senhora Anticott Me chame Lailene Lailene Escuta, se vou cuidar de você Não poderá sair por aí me chamando de senhor, não é mesmo? É muita gentileza sua e do Herbert pensarem em mim Mas entenda Quando a França se for, restará apenas a cozinheira E estou inválida Desde minha doença no ano passado Eu não posso me levantar Então, precisa de um homem na casa? Não precisa? Bom Aceitaria trabalhar em fase de teste por... Bom, digamos, um mês Mas é claro Eu sei que não mudarei de ideia Ótimo Então veremos Lailene Mais uma xícara de chá, querida? Não faremos nada se ficarmos aqui sentados conversando E eu já deveria estar em meu estúdio há uma hora Bem, certamente não podemos desperdiçar este talento, não é mesmo? Lá vamos nós Vamos lá Por favor, não Pronto Ai, francamente Agora vá para o andar de cima Trabalhe um pouco E eu arrumarei o seu almoço Oh, você não deveria fazer este tipo de coisa Por que não? Eu gosto de fazer as coisas para você Lá vai Oh, Lailene Põe isso em algum lugar Eu as verei depois Está bem Max Heisenweber, Frankfurt Prezada, madame Estou ansioso para comprar o vaso Jane Mesmo sabendo que até agora se recusou a aceitar qualquer oferta Espero que mude de opinião Não, 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 não Pois não, senhor. Bella, pode arrumar a mesa da senhora Cheney, por favor? Sim, senhor. Mas, Bella, uma xícara não tem a menor importância. E você nunca quebrou nada. Mas, senhora, eu não a quebrei. Mas como o Sr. Endicott disse, não estava quebrada quando tomei chá. E você foi a única a mexer nela. Bella, não tem problema em quebrar uma xícara da senhora Cheney, mas não culpe outra pessoa. Está me chamando de mentirosa, senhor? Só estou dizendo que este é seu trabalho, Bella. E quebrar uma xícara... Bella, eu sei que está cansada. Está fazendo muita coisa desde a saída da Frances. Então, por que não se deita um pouco, querida? Eu nunca achei que chegaria o momento em que não acreditaria em mim, senhora. Posso ver que não sou querida nesta casa. Bella, espere! Bella! Acho que nós a magoamos. Eu não gostaria de preocupá-la com isso, mas... Não está notando algo estranho ultimamente? A Bella está comigo há 18... quase 20 anos. Eu não conseguiria viver sem ela. Espero que ela fique comigo enquanto eu viver. Pensei que talvez... Ela precisasse de umas férias. Por que não dar umas duas semanas a ela? Eu posso cuidar de você. Bem... Então, é aqui que a artista cria suas obras. É um bom lugar para se trabalhar. É quieto, a prova de som. Quando o elevador está no andar de baixo, me sinto isolada do resto do mundo. E... guarda o vaso aqui em cima. Que vaso? O vaso. Só existe um, não é mesmo? Não quero falar... Não quero falar sobre isso. Todos me perguntam sobre isso. Pensei que fosse diferente de todo mundo. Me parece injusto manter uma obra de arte escondida onde ninguém pode vê-la. É meu vaso e faço o que quiser com ele. Todos estão sempre... Me dizendo o que devo fazer. Marta, qual o problema? Posso ajudá-la? Se não se importa, gostaria de ficar sozinha, por favor. E descansar em silêncio. Não. Não, eu não poderia deixá-la agora. Precisa de alguém para cuidar de você. Bom dia, Marta. Como está hoje? Muito bem. Sinto que estou bem melhor. Ótimo! Achei que poderia sair um pouco e tomar um ar. Você sabe, faz três semanas que... Não saio de pé. Por que não sobe e trabalha um pouco? Sabe como sente falta de esculpir? Acha que poderia? Mas é claro! Estava fazendo bons trabalhos antes desse pequeno repouso. Mostrou grandes avanços em sua última escultura. Vamos lá! Levantando... Opa! Isso! Isso mesmo! Teremos uma bela mulher radiante bem depressa. Agora, sente-se. Isso! Aí está! Pronto! Agora! Eu preciso falar com o senhor. Depois, Ruby. Mas... Depois! Lailie! Não gosto dessa empregada. Quando se livrará dela? Assim que encontrar alguém que possa trabalhar aqui. Mas a Bella voltará logo das férias. Férias? Mas, Marta, não me diga que se esqueceu da carta de Bella. A Bella me escreveu? Sim. Quando? Tem certeza. Lailie. Marta, ela escreveu em agosto. Dizendo que trabalhava muito aqui e que não poderia voltar. Não se lembra, Marta? Eu sei que fico confusa às vezes, mas... Isso é diferente. Eu sei. E é por isso que estou preocupado com você. Tem sido adorável, Lailie. Não sei como pode aturar essa velha tola. Mas eu me preocupo. É errado. Por que é errado? Ela guarda o vaso em algum lugar. O que fará com ele? Eu sei, Lailie, mas ela é uma velha indefesa. Gostaria que desistisse dessa ideia. Talvez Keeter saiba onde está. Não, ele não sabe. Tem certeza de que não sabe? Tenho. Deve estar escondido em algum lugar da casa. Talvez tenha que estrangulá-la, mas eu pegarei. Querida... Quem é Max Heisenweber? Um dos maiores especialistas em arte da Europa. Já veio ao museu algumas vezes. Keeter o acha meio duvidoso. Por que pergunta? Veja aqui. E se for o verdadeiro vaso Chenney, posso chegar a um preço de quarenta e cinco mil... Quarenta e cinco mil? Entregos em dólares ou marcos alemães. Pense no que faríamos com esse dinheiro. Iríamos para a Europa, compraríamos carros, roupas... Cadê o livro com a foto do vaso? Isso. O vaso Chenney é relativamente pequeno, com vinte centímetros de altura e feito de material poroso. Possui um desenho simples avermelhado, sobre um fundo lustroso. Foi descoberto pelo arqueólogo William Chenney em 1881. E agora? Acho que deve pensar em um modo de conseguir dois passaportes. Acho que devemos entregar a encomenda ao gentil Sr. Heisenweber pessoalmente. Quem é? Eu achei que estando aqui há tanto tempo, uma xícara de chá cairia bem. Ninguém me disse. Foi só o que eu achei. Por que não? Isso é muito gentil. Põe-a na mesa. Eu... Eu... Eu não lembro do seu nome, minha querida. Ruby Boynt. Ruby. Onde está o Sr. Andy Godd? Eu não sei, no andar de baixo, eu acho. Ruby... Precisa me ajudar. Eu quero sair daqui. Ele não me deixa. Não posso ver ninguém. Ele fez algo com o telefone e não consigo falar com ninguém. Você precisa me ajudar. Agora, isso é para o meu advogado. Quero que pegue e faça com que ele receba. Pode fazer isso. Por favor. Obrigada. Eu não posso mais fazer as coisas que quero nesta casa. Minha querida. Por que não me chamou? Sabe que tudo o que faço é por você. Eu me sinto como se fosse da família. Lyle. Este nosso acordo. Precisa chegar ao fim. Quero que vá embora. Marta, eu me sentiria culpado se a deixasse agora. Sabe que não está bem. Não seria responsável. Sei que não tenho me sentido bem. Mas estou começando a ver as coisas direito agora. Como pode dizer isso, Marta? Quando sofre de seus delírios? Quando escreve cartas fantásticas como esta? Ah, Marta. Realmente. Contra a relação. Antes de ir embora. Tudo bem. Tchau. 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 Alô, querida. Olá, querida. Escute, eu tenho mais notícias. Acho que nosso plano foi por água abaixo. Um funcionário do banco passou aqui. Parece que o vaso está em um cofre por lá. Boa noite, querida. Que tal uma bebida? Eu tive um dia ruim. Mas por que ao menos uma vez, uma vez as coisas não dão certo pra nós? E agora ela diz que quer descansar, que precisa ficar longe de mim por um mês. Para onde vai? Minha irmã mora no Maine. Vou ficar preso lá no norte. Não terei telefone e nem sequer… Chega, Lyle! Eu já me cansei de suas mentiras. E do que está fazendo com essa mulher? Do que você está falando? Deu entrada em seu passaporte e indicou o museu como seu endereço comercial. Eu andei investigando. E então algumas coisas começaram a mudar. Está me evitando? E depois essa história tola do vaso estar em algum banco? E agora vai para o Maine. Muito bem. Serei franco com você. Está certa. Considerei você e seu moralismo como excesso de bagagem. Viajarei para Frankfurt esta noite às oito e meia. O quê? Isso mesmo. Vai valer a pena, Pamela. Cada minuto disso. Agora vou pegar um vaso na casa da Sra. Shane e partirei. E eu não procuraria a polícia se fosse você. Aquela carta de recomendação que fez a implica tanto quanto a mim. Alô? Sim, Sr. Ketter. Sra. Pamela, antes de viajar, preciso terminar alguns trabalhos. Pensei se podia ir trabalhar amanhã, mesmo sendo sábado. Sim. Eu acho que sim. Certo. Contarei sobre a minha viagem amanhã. Sr. Ketter, vá para casa da Sra. Shane agora. É importante... Vai chegar lá às seis. Não terá tempo. Vão? São quase cinco agora. Só leva uma hora de lá até a estação. Ainda tem um tempo. Eu não faria isso, Sr. Anticott. Pode não ser o original. Se fosse você, não tentaria me forçar a dizer qual delícia é. Eu sou uma pobre velha e inválida. Provavelmente maluca, você sabe? Eu não saberia distinguir um do outro. E não é que essas cópias ficaram boas. Eu poderia vendê-las por uma grande quantia em dinheiro. E assim, outro primitivo americano nasceu. Pensando que nosso público poderia se interessar por uma recordação da história desta noite, pedimos à vovó Shane que fizesse mais alguns vasos. E estamos dispostos a fazer uma grande oferta e uma venda de primeira mão a todos vocês. Atenção, pois não irei repetir. Se desejam desses adoráveis vasos, mande seu nome e endereço juntamente com 45 mil dólares em dinheiro. Por favor, não mandem selos ou moedas. E agora nossos patrocinadores mostrarão outras maravilhosas oportunidades. Após isso, estarei de volta. Vejam, vendemos bem rápido, não? Semana que vem voltaremos. Não fiquem preocupados. É uma cópia. Semana que vem voltaremos com outra história. Boa noite. Alfred Hitchcock apresenta Boa noite. Boa noite. Para o dentro. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto